...estão presentes para a presença para esse encontro às quintas, que está se iniciando a programação desse primeiro semestre, que está se iniciando justamente hoje com a palestra da professora Loreal Igreja de Cury. E gostaria, antes até de apresentá-la devidamente, gostaria de ressaltar o fato de que nós estamos fazendo esse primeiro encontro justamente quase há 20 anos do primeiro encontro às quintas. Foi promovido dentro da Casa de Oswaldo Cruz, que começou inicialmente uma promoção junto ao Departamento de Pesquisa da Casa de Oswaldo Cruz. Começou exatamente em 1997 e em maio, exatamente em maio, quer dizer, fomos próximos. E depois ele passou a integrar as atividades junto ao Programa de Pós-Judação História das Ciências da Saúde. Então, de certa maneira, é uma satisfação muito grande a gente poder, de certa maneira, estar comemorando os 20 anos dessa atividade da Casa de Oswaldo Cruz, novamente com o encontro e, mais especialmente, ainda porque é esse encontro justamente com uma pesquisadora e professora historiadora aqui da casa, que é a professora Loreal Igreja. Então, é uma... enfim, é um encontro um encontro especial. Ele em si pela palestra e, obviamente, pelo que significa na trajetória da Casa de Oswaldo Cruz. A professora Loreal Igreja é pesquisadora e professora do Programa de Pós-Judação História das Ciências da Saúde e é historiadora e pesquisadora aqui da casa já há bom tempo. Ela possui graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro. Realizou o seu mestrado na Universidade Federal Fundinense, justamente com um tema que já era muito caro a todos nós aqui, trabalhando justamente com a questão da história da Academia Nacional e da Academia Imperial de Medicina. Constitualmente doutorou-se em Estuar em Civilização pela Ecolis de Outros Estudos de Ciências Sociais com a tese Civilize-la-Nativa, História na Ré e Voyage, France-Fundicef. Atualmente, ela é professora do programa, ela também é professora do Departamento de História da Universidade do Estado de Rio de Janeiro. Ela tem uma larga experiência no campo da história, com ênfase especialmente em trabalhos e estudos que se tivessem sobre a história da cultura científica, tanto no século XVIII como no século XIX. Seus temas que estão mais caros em seus artigos e livros e, enfim, nas suas palestras que ela faz ao longo da sua trajetória, versam-se sobre temas bastante amplos e caros a ela, como a questão da história natural, os viajantes, a história da ciência no Brasil, as viagens científicas e o iluminismo. Entre, pertinente ao seu projeto atual, que se titula Spotânico Imperial, o estudo de Augusto St. Clare e Robert Brown sobre as formas de distribuição de plantas. Entre seus inúmeros artigos, livros e capítulos, gostaria aqui de destacar alguns. Um desses artigos, o naturalista Veloso, publicado pela revista de História. Um outro artigo, o La Nativa de la Nación, Le Climare, Legenda, Brasil, publicado na Análise Torrique de la Revolución Francesca. E também o artigo é intitulado A Ciência Última Patriota, Rio de Janeiro, de 1813 e 1914, publicado pela revista brasileira de História da Ciência. E os livros e capítulos bastante importantes, que são referências para muitos de nós aqui, destacaria o Representações da Fauna no Brasil, século XVI a XX, de 2014, o uso e circulação das plantas no Brasil, a organização, justamente, juntamente com a Heloísa Gesteira, de Ensaios da História das Ciências no Brasil das Luzes da Nação Independente, e, por fim, gostaria de destacar também um capítulo de sua autoria, titulado Santa Hilaire, Viagem Botânica e Filosófica, publicado justamente na obra Formas do Império, Ciência e Tecnologia em Portugal, e Política em Portugal e no Brasil. Enfim, muitos desses trabalhos se remetem exatamente sempre às discussões que a gente está remetendo à discussão das viagens cientistas e do ministro e às trajetórias de alguns cientistas nesse período. E eu acho que é nesse sentido que ela vai nos levar hoje aqui uma verdadeira viagem, juntamente com o Santo Hilaire. Bom dia. Eu queria, primeiramente, agradecer a Raquel, minha amiga de longa data, já de décadas, e estou muito feliz de que essa data seja uma data até comemorativa para o Encontro às Quintas. E a gente está estabelecendo agora essa nova forma de divulgação, que eu espero que dê certo aqui e espero contar com o apoio de vocês. O que eu vou falar agora é o resultado de uma pesquisa financiada pelo CNPq e pelo programa Reflora. Então, assim, primeiro eu agradeço, claro, a Casa de Oswaldo Cruz, o apoio todo que tem dado ao longo desses anos, e agradeço também ao CNPq, que sem ele essa pesquisa não teria sido possível. Eu vou apresentar aqui um resumo bem resumido do primeiro capítulo de um livro que eu estou escrevendo sobre o Santo Hilaire. Então, eu tive que cortar várias partes. Se alguma coisa não ficar clara, eu peço a vocês para me perguntarem que eu esclareça no final. Eu vou tentar não ler, mas em alguns momentos eu vou ter que recorrer ao texto. O Santillère nasceu numa cidade francesa de Orléans. Em 1779, ele era de uma família aristocrática. O pai dele era Equier, que é escudeiro em português, que é um título relativamente alto. Ele era senhor de Ascú e Javersy e cavaleiro da Ordem de São Luís. E, aparentemente, o Santillère não teve problemas para sobreviver ao longo da sua vida, com exceção de alguns anos mais turbulentos da Revolução. E, nesses anos, a família passou por alguns problemas. O pai foi preso, a mãe ficou bastante encurralada em sua casa, sem poder sair, etc. Mas a família, de toda forma, tinha várias propriedades. Uma propriedade na cidade de Orléans. E a gente pode, até hoje, graças ao Google Maps, saber exatamente onde era a casa, onde eles moravam. E eles tinham outras propriedades no Loiré, nessa região em torno da cidade de Orléans. E tinham também o que eles chamavam, na época, de hôtel em Paris, que é no Quai de Bethune, perto da Ilha de Saint-Louis, para quem conhece, é um lugar bastante nobre. E Santillère, quando ele estava em Paris, habitava esse lugar. Agora, pouco se sabe sobre a infância dele, sobre a juventude. A gente tem algumas cartas. A gente sabe que ele estudou num colégio religioso dos beneditinos de Saint-Maur, na Abadie de Pont-le-Voy, que era considerado um dos melhores colégios para preparação, principalmente da carreira militar. E o pai dele era também oficial de artilharia. E a família dele tinha condições de pagar a ele também um preceptor. Além desse colégio, em algum momento, ele estudou com um preceptor, que também foi preso na época da Revolução. Mas eles foram soltos, não aconteceu nada além disso com a família, porque eles, inclusive, não emigraram. Sabe-se também que o Santillère estudou na Alemanha, ou ele morou na Alemanha, pelo menos durante cinco anos, e se dedicava ao comércio nessa época. E, por isso, ele sabia alemão bem, e o que abriu várias portas para ele. E eu não vou falar muito nisso, mas em algum momento eu vou mencionar. Sabe-se também, por intermédio de um dos biógrafos dele, que ele mantinha uma correspondência, que na época devia ser considerada absolutamente chique, com uma mulher chamada Madame de Jean-Lie, que era a preceptora do futuro rei de França, o Filipe d'Orléans. E, na foto, esse maior seria o pai do Filipe d'Orléans, que dizem ter sido amante dela. E ela, mas de qualquer forma, era uma grande escritora e educadora. E ela escreveu dezenas de livros. E ela era católica, ela tinha várias críticas aos filósofos, então era uma educadora, mas não desse mundo da filosofia. Era do mundo católico esclarecido. E ela gostava de vários autores, inclusive alguns filósofos, como o próprio Rousseau, embora houvesse algumas divergências importantes. E o próprio Saint-Hilaire, ele era um homem religioso, ele era católico. Embora eu creio que ele não fosse um ultracatólico, eu acho que não. Ele era católico, mas ele tinha uma visão bastante, digamos, ecumênica da religião. Inclusive, ele era muito próximo de alguns protestantes de Montpellier, principalmente. Então, sobre a educação dele, mais em História Natural, a gente sabe que ele não fez nenhum curso superior de História Natural. Mas ele era um homem culto, ele sabia várias línguas, como eu disse, o alemão, ele também lia inglês, e depois ele vai aprender português aqui no Brasil. E ele, no início, aparentemente se interessava por entomologia, mas depois ele passou para o estudo da botânica. E a família dele, a carreira dele foi fundamentalmente impulsionada, além dos méritos pessoais, pelas relações familiares. Inclusive, com o cunhado dele, que é o Dutour de Salvaire, que seria, depois, pegaria o título de Marquês de Belenave, que é uma figura essencial na carreira dele, e outras pessoas, como o médico vizinho dele, Peletier-Sotlet, etc. O Santillère foi um dos responsáveis pela fundação e pelo desenvolvimento de uma academia em Orléans, que se chama Société des Sciences Physiques et Medicals et de l'Agriculture d'Orléans, fundada em 1809. E ele foi um dos responsáveis por essa academia. E, na época, o saber, a ciência, se fazia também nas academias, além da universidade. A academia era um lugar bastante dinâmico, e a de Orléans, aparentemente, também. E ele, nesse início de carreira, entre 1810 e 1813, ele publicou seis artigos no boletim dessa agremiação. Eu vou falar um pouquinho de alguns desses artigos, que eu acho que são importantes para eu desenvolver a minha interpretação dele, principalmente nesse início de carreira, que é o que eu vou falar aqui. Então, o que eu vou falar hoje é do início da carreira de Santillère e o momento em que ele se torna um viajante naturalista. E isso, ao contrário das biografias tradicionais, me parece, não estava inscrito nele desde criancinha, no destino dele, que ele iria se tornar um viajante. Uma série de condições entraram em jogo para que ele se tornasse um viajante naturalista. Bom, então, no início da carreira, ele se dedicou à botânica, estudou por conta própria e se ligou a essa academia de ciências, etc., de Orléans. E ele publica uma memória, como se chamava na época, que se chama essa que vocês veem na tela, que é a notícia sobre 70 espécies e algumas variedades de plantas fanerógamas encontradas no departamento do Loiré. Nesse artigo, ele pesquisou a flora natal dele, a flora do Loiré, que é a região onde ele nasceu. E ele atualiza uma obra que já existia, que era chamada Flora de Orléans, de autoria do abade, do clérigo Dubois, Abed Dubois, que era do Jardim Botânico de Orléans. E o próprio Dubois fazia parte da Academia de Ciências de Orléans. E nessa primeira memória científica, o Saint-Hilaire afirma a diversidade botânica dessa região do Loiré e que é como se a diversidade das plantas acompanhasse a cultura local. Cada lugar teria suas plantas próprias. As plantas seriam mais uma manifestação da natureza desse lugar. Esse texto é relativamente um texto de relativa divulgação. Ele não chega a ser totalmente de divulgação, porque ele tem uma linguagem botânica relativamente rebuscada, mas ele é escrito em francês e não em latim. Agora, o que é bastante interessante é que, nesse artigo, ele cita lugares conhecidos pelos frequentadores da região. Então, os lugares de coleta não são apenas pontos passíveis de serem localizados em mapas. Eles são lugares ligados ao sentimento, à memória coletiva de Orléans e suas redondezas. Então, por exemplo, aqui alguns exemplos de lugares que ele cita. A Verônica Precoce floresce no começo da primavera e se encontra abundantemente nas vias do Faubourg-Banier, ao lado da Rua de Murlain. Ou o Quilidonium Glaucium cresce no meio dos escombros do antigo convento da Madeleine. O Hésperis, no mato, em uma das extremidades do Parque de Maleserne. E essa é uma imagem, então, do que seria esse Parque de Maleserne. Então, o artigo do Saint-Hilaire, ele é uma obra que, ao mesmo tempo, dialoga com o que seria uma República das Letras internacional. Nesse artigo, ele cita autores como Lamarck, Dacandoli, Lineu, etc. E atenta para detalhes bastante especializados da botânica. Mas, por outro lado, a leitura desse artigo no âmbito dessa Sociedade de Ciências Físicas e Médicas e Agricultura de Orléans, reforça seus laços de pertencimento àquele lugar e àquele grupo. E, segundo ele, a flora do Dubois teria sido o seu guia de estudos botânicos. E ele teria aprendido, então, em torno dessa leitura do Dubois, do contato com amigos e também com uma das práticas fundamentais para a iniciação dos estudos botânicos no século XVIII, que era a prática da herborização. Nessa época, o Santillere estava montando um herbário, um herbário próprio, que depois se tornaria bastante rico. E, quando ele faz esses artigos científicos dele, ele cita onde ele conseguiu essas plantas, qual é a origem dessas plantas que ele estuda. Então, várias são originárias das coletas da herborização dele e com o cunhado também, o Salvé, e algumas outras plantas ele ganhou de alguns membros da academia, de conhecidos. Um desses membros da academia era o conde Jules de Tristan, que seria futuramente patrono dele na entrada em Paris. Então, esses homens de elite, muitos deles aristocratas, eles se encontravam em longas caminhadas pelos bosques, campos e brejos, em busca de plantas que ainda não possuíam e com a intenção de mapear o patrimônio natural que os cercava. Essas práticas científicas e de sociabilidade eram relativamente comuns desde o século XVIII e integravam a moda da história natural e do amor pelas plantas, que iria durar até pelo menos meados do século XIX. E a herborização era considerada boa tanto para o corpo quanto para o espírito. O Rousseau fala sobre isso, a própria Madame de Jean-Ly, etc. Então, era uma prática relativamente estabelecida e era considerada justamente um prazer útil. Então, o Santillère aprendeu botânica nos livros, com os amigos e conhecidos, com a sua rede de conhecidos e familiares, e herborizando pelos arredores de Orléans. Ele chegou também a herborizar em outros lugares da França, e alguns biógrafos e alguns artigos científicos narram algumas expedições em que o Santillère estava presente. Então, ele, no momento, ele com o cunhado, estavam herborizando no planalto central francês e encontraram uma outra expedição botânica com o Decandol e o Félix de Nalle. E esse Félix de Nalle depois viria a ser um dos melhores amigos de Santillère e era morador de Montpellier. E depois ele tem, alguém narra também, uma herborização já perto de Paris, na floresta de Montmorency, guiada pelo Antoine Laurent de Jussieu, e o Santillère fazia parte dessa herborização coletiva. E lá ele encontra também uma figura que seria importante na vida dele, que é o Charles Kunt, que era quem descreveu as plantas que Humboldt e Bonplantraux eram da América. Era um botânico que iria se tornar absolutamente importante. Então, a gente tem outros exemplos. A gente pode ver que a prática da herborização era completamente enraizada na vida dele. Encontros científicos, amizades, confecção de herbários, exercícios físicos e proximidade com a natureza decorriam dessas excursões para a coleta de plantas. E durante o século XVIII, houve uma intensa valorização dessas atividades botânicas e associadas no século XVIII, mas mesmo depois da morte do Linneu, associadas à própria prática do Linneu na Suécia. Eu não vou entrar em detalhes sobre determinadas coisas aqui, determinadas concepções, porque senão não tenho tempo de terminar. Mas, a gente sabe que o estudo da botânica para o Linneu, ele tinha duas vertentes. Uma vertente era a que a gente conhece mais, que era essa taxonômica e descritiva das plantas. E a outra vertente era ligada exatamente ao uso da natureza. E o Linneu era extremamente religioso. E ele buscava na natureza uma espécie de comprovação da existência de Deus e lições que Deus teria colocado na própria natureza para que a gente seguisse. E a gente chama isso de providencialismo. É uma espécie de teologia natural absolutamente providencialista. Vários sábios e filósofos e historiadores da natureza, no século XVIII, seguiam a teologia natural. Nas obras de juventude de Santillera, a gente vê que esses debates do século anterior, do século XVIII, aparecem muito. Porém, o tom é bastante diferente, porque ele escreve num momento em que a história natural, ela, embora se legitimasse pelas artes aplicadas, ou seja, pela sua utilidade, ela começava a construir um tipo de argumento em que ela conseguisse se estabelecer sem recorrer à agricultura, à medicina, etc., como se a botânica tivesse um valor em si, independentemente do seu uso, da sua utilidade. Então, ela seria, ao mesmo tempo, uma ciência útil e filosófica. Então, esse momento em que o Santillera escreve, no início do século XIX, é um momento em que a história natural, ela se torna um campo disciplinar auto-legitimado. Ela vai se tornando. E isso, na minha opinião, é bastante importante. Esse tipo de transformação é acompanhado também pelo seu correlato necessário, que é a profissionalização dos botânicos, que estava em curso. Ela não tinha se finalizado, mas ela estava em curso na época. E o tipo de trabalho que se demandava dos naturalistas nesse momento começa a ser difícil de ser seguido pelos amadores. Os amadores, ou seja, as pessoas que não viviam daquilo, que não se dedicavam o tempo integralmente à botânica, eles eram muito importantes nessa época para a história natural, mas eles começaram a ser excluídos dessas práticas mais intensas da República das Letras, como, por exemplo, a publicação de artigos científicos em periódicos científicos. Eles começam a não conseguir dar conta do tipo de texto que tinha que ser escrito, do tipo de observação que tinha que ser relatada. Um outro texto do Santiller, dessa época inicial de juventude, se chama... Isso aqui eu esqueci de passar, é sobre a prática das mulheres. O outro texto do Santiller, que eu vou chamar a atenção aqui, desses inicialmente publicados, se chama Resposta às Críticas que as Pessoas da Sociedade Fazem ao Estudo da Botânica, de 1811. E, nesse texto, ele procura dar uma abordagem da história natural, que seria o que eu estou chamando de uma abordagem pública. E esse texto poderia ser lido por amadores, mas também por mulheres, embora o que ele descrevesse ali seria exatamente o fato de que essas pessoas, elas não teriam acesso a todas as formas, a forma mais profissional e mais filosófica de se realizar a botânica. Nesse artigo, ele faz uma espécie de louvor do método natural do Jussieu e mostra o desdobramento desse método em vários campos. Ele usa alguns argumentos que são mais ou menos providencialistas, etc. Só que ele faz uma crítica muito séria, muito ferrenha, à popularização da botânica que vinha ocorrendo, pelo menos desde o Linneu. E vários autores, inclusive alguns naturalistas bastante conhecidos, eles fizeram métodos botânicos para facilitar a abordagem de quem não conhecia a botânica profundamente, que pudessem ir, por exemplo, num trabalho de campo, reconhecer as plantas e facilmente classificá-las. Inclusive, o Lamarck, que é conhecido por nós por outras razões, mas, na época, ele era até mais conhecido por um trabalho dele chamado A Flora Francesa, que justamente tentava estabelecer um método mais fácil de entrada no trabalho de campo botânico. Então, o Saint-Hilaire, nesse artigo, ele critica a moda e a vaidade das pessoas da sociedade que querem ficar citando nomes, etc., fingindo que conhecem botânica. E, na verdade, ele fala assim, as mulheres, elas ficam citando nomes científicos e, na realidade, não reconhecem nem as plantas que elas comem, aquelas plantas que elas têm na sua mesa. E que a botânica verdadeira, ela seria algo, uma prática totalmente filosófica e ela não teria só esse caráter de saber de cor nomes científicos de plantas. Então, além disso, além da defesa do trabalho do botânico não amador, o Saint-Hilaire elogia esse método desenvolvido pelo Jussieu e também faz várias considerações sobre um outro tema que seria importante para ele posteriormente, que é a biogeografia. Então, ele mostra nessa memória que a ciência, a botânica, não é uma ciência de palavras e que a sua relevância filosófica seria evidente, etc. Tem outros detalhes aqui que eu não vou levantar porque a gente não teria tempo. Bom, no início do XIX, então, o Saint-Hilaire já circulava nesse meio culto francês, principalmente na sua província natal. Ele coletava, expandia seu herbário e trabalhava nessa complementação da flora do Dubois. A partir de 1811, ele começa a expandir as suas publicações para fora de Orleans. Então, ele publica no boletim da Sociedade Filomática de Paris, que era uma sociedade importante do ponto de vista da sociabilidade científica e reunia vários naturalistas importantes. E não só naturalistas, mas de várias disciplinas. Era bastante, digamos, enciclopédica nessa Sociedade Filomática. E ele também publica nas memórias do Museu de História Natural de Paris. Agora, a gente não sabe exatamente como ele entrou em Paris, como é que ele fez essa passagem da província para Paris. Eu acredito que o conde Jules de Tristan, que era membro da Academia de Orleans e era amigo dele e da família, tenha sido um personagem relevante para apresentá-lo à Sociedade Filomática, por exemplo. Então, a gente sabe que aí, em 1812, ele continua aqueles projetos iniciais de atualização da flora do Dubois e ele, então, começa a publicar nos periódicos parisienses. E esses anos, entre 1812 e 1815, que antecedem a viagem dele ao Brasil, ele vem para o Rio, para o Brasil e chega no Rio de Janeiro em 1816. Então, esses anos que antecedem a viagem dele marcam uma espécie de maioridade científica do Saint-Hilaire, que cumpria esse percurso bastante tradicional que levava justamente da província até Paris. Ele, além, então, de estar filiado a várias instituições da capital, ele se mostrava discípulo do Antoine Laurent de Jussieu e ele conhecia vários autores relevantes, como o Robert Brown. Conhecia a obra de autores que estavam, digamos, na moda na época. Esse, então, seria o grande teórico da botânica que ele seguia. Nessa época também, em 1815, ele estava, então, em contato com a nata dos botânicos que circulavam em Paris. E, desde 1813, ele conhecia o Kunt e, provavelmente, ele se ligou de amizade, ele deve ter conhecido o Humboldt nessa época. E ele também conheceu o Decandol, que seria uma figura bastante importante. Mas, além disso, o Saint-Hilaire conheceu uma pessoa que seria muito importante na vida dele, que é esse José-Philippe François Deleuze. Ele está meio assim fora de foco, até para combinar com o magnetismo animal, porque ele era, assim, uma espécie... Era um dos grandes difusores do magnetismo animal na França, do mesmerismo. E ele, inclusive, iniciou o Saint-Hilaire, as práticas mesmeristas. E o Júlio de Tristan, ele não era exatamente um mesmerista, mas ele escreveu, ele é considerado amigo, digamos, simpatizante do mesmerismo. E, anos depois, décadas depois, a gente tem relatos que mostram que ele fazia aquelas mesas falantes que ficaram na moda em 1850. Então, ele tinha, digamos, uma atração por esse tipo de tema. E é interessante que, nessa época, o mesmerismo não era considerado nada sobrenatural, era considerado natural. E o Conde de Tristan escreveu esse texto, que é sobre a rabdomancia, que é você achar água com uma madeirinha que vai se curvando. Então, ele achava que devia ser, mais ou menos, o mesmo tipo de fenômeno que influenciava aqueles passos magnéticos do mesmer, que as pessoas entravam em transe, e a rabdomancia. Então, o Tristan deve ter apresentado também o Saint-Hilaire ao Deleuze. E o Deleuze seria importante porque ele começou a intermediar a relação do Saint-Hilaire com os periódicos parisienses. Então, o Saint-Hilaire, muitas vezes, mandava os manuscritos para ele, para ele enviar para a publicação. E, depois, isso vai acontecer também quando o Saint-Hilaire estava no Brasil. E o Deleuze vai ser a pessoa a quem ele se endereça para ter esse tipo de relação com o mundo da ciência. Então, o Tristan provavelmente agiu como patrono do Saint-Hilaire e era próximo do magnetismo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente sabe que o Saint-Hilaire magnetizou pessoas lá na França, mas aqui ele magnetizou, tentou magnetizar a irmã germana, que era uma beata que tinha acessos cataléticos. Ela ficava paralisada em forma de cruz na Serra da Piedade, em Minas Gerais. Ela é um caso bastante conhecido, tem, inclusive, uma ex-aluna nossa fez uma tese sobre o caso da irmã germana e dos cirurgiões que iam julgar do que era aquele fenômeno, se era fenômeno sobrenatural ou natural. Então, para o Saint-Hilaire era natural, mesmo o mesmerismo seria algo que lidava com fenômenos naturais. Bom, mas um interessante estudo de um autor atual chamado Jean-Luc Chape, ele situa a atuação desse Deleuze no âmbito de uma renovação do magnetismo animal a partir de 1810, quando ele passa a ocupar um lugar bastante central nesse debate médico, etc., aí do início do século XIX. Mas, segundo ele, o ressurgimento do magnetismo animal se deu no contexto de uma nova organização epistemológica e institucional dos saberes, no qual uma nova elite buscava construir e defender a sua autoridade. O magnetismo animal teria sido afastado dos círculos oficiais, menos por razões teóricas e mais porque não se adequava à nova configuração do campo científico de então. Uma das características dos defensores do magnetismo era de se dirigirem a um público amplo, de filantropos, maçons e outros membros da elite cultural, política e administrativa. Esse tipo de estratégia, ainda de acordo com Jean-Luc Chape, teria ido de encontro ao desejo de parte dos homens de ciência, como, por exemplo, o poderoso Jorge Quivier, que buscava circunscrever os debates à esfera dos especialistas. Desse modo, o magnetismo foi afastado dos circuitos científicos oficiais e ocupou um espaço heterogêneo entre ciência mundana e espetacular, entre ciência prática e filantropia. Então, o Saint-Hilaire, em 1815, às vésperas de sua viagem ao Brasil, ele circulava nessa ambiência fluida, na qual cientistas refaziam as fronteiras entre magia e técnica, entre utopia e projeto racional, e mais que isso, na qual especialistas construíam para si um espaço de atuação legitimado por sua expertise, relativamente imune às oscilações da opinião pública. Nascido no universo das luzes, Saint-Hilaire publicava nos principais periódicos de botânica parisiense e havia travado conhecimento com os grandes representantes da botânica francesa. Ele conhecia, ele conheceu também vários amigos do Correia da Serra, que seria um português que era maçom e era uma figura importante em Paris, e na França em geral. O Saint-Hilaire também, como ele conhecia alemão, ele provavelmente nessa época, antes de vir ao Brasil, ele já tinha lido A Metamorfose das Plantas do Goethe, que é um texto muito importante para a carreira botânica dele. Com a restauração Bourbon, na restauração de 1815, a vida do Saint-Hilaire, ela sofreu uma reviravolta, que para ele foi boa. Para alguns não foi tão boa, e para ele foi boa. Por exemplo, o De Candol, que era do Jardim Botânico de Montpellier, ele teve que voltar para a Suíça. Mas o Saint-Hilaire, a família, várias pessoas relevantes foram alçadas a postos importantes em Paris. Quando, nesse contexto, o Duque de Luxemburgo foi encarregado de uma missão diplomática junto à corte portuguesa no Rio. Se tratava de vários temas, mas o tema mais importante da visita do Duque de Luxemburgo ao Brasil foi o tema da Guiana, que tinha sido tomada por Portugal em 1809. O Brasil, ele era, nessa época, bastante pouco conhecido do ponto de vista botânico. As obras mais citadas de botânica no início do século XIX são os trabalhos de Piso e Margraf. A gente vê isso em vários textos. Inclusive, eu acho que os botânicos veem isso. E, a partir da restauração, justamente, é que começa um novo boom de estudos sobre o Brasil. É claro que havia trabalhos do Freveloso, do Vandelli, do Bernardino Antônio Gomes e de alguns outros, mas eles eram limitados e muitos deles tinham, limitados, assim, do ponto de vista da abrangência, e muitos deles tinham ficado manuscritos. Então, em Orléans, o que ele teria acesso? Provavelmente, Lerri TV, além de Piso e Margraf, e algumas outras coisas, lá com Damini, etc. Mas, ele tinha informações sobre as Américas, em geral, para as colônias francesas. E, também, ele teve acesso ao grande trabalho do Humboldt sobre as Américas, que era o grande referencial da época sobre o estudo das Américas. E essa viagem do Humboldt e do Montplan foi realizada entre 1799 e 1804. E o Humboldt, posteriormente, seria, a partir dessa viagem, começaria a ter uma importância, do ponto de vista político, bastante grande, não só na Alemanha, mas na França também, onde ele morou há algum tempo. O Humboldt, a viagem dele, tinha sido financiada com seus próprios meios. E ele conseguiu estabelecer uma espécie de conduta científica modelar, digamos assim. E ele era de um aristocrata, bastante educado, cientificamente ele era sólido, embora o tipo de ciência que ele faz não fosse unânime. A gente, olhando de longe, acha assim, não era unânime em absoluto, mas ele era considerado, de toda forma, mesmo pelas pessoas que não gostavam do que ele fazia, era considerado um grande. Os projetos do Humboldt, eles resultaram em livros lindos que circulavam, não só pelo meio de especialistas, mas também pelo meio de amadores da botânica em geral, não só da botânica, da geografia, da história natural, etc. E essa viagem, então, do Humboldt, ela vai servir de modelo para as viagens em geral, para todos os viajantes pós-Humboldt e Bonplan citam a narrativa de viagem como uma espécie de modelo. E, além disso, o Humboldt vai servir de modelo, ou pelo menos de parâmetro, mesmo que não concordem com ele, sobre os estudos de biogeografia. E o Saint-Hilaire também tem um trabalho de biogeografia bastante importante. Naquela época, fazer uma viagem para uma região tropical era uma escolha bastante difícil. Primeiro tinha a mortalidade, que era altíssima. A gente sabe, teve uma escola de viajantes no Museu de História Natural de Paris, tinham, sei lá, 30 candidatos. Daí, uns seis passaram inicialmente. Desses seis, quatro morreram logo de cara, assim, nas viagens. Era uma coisa, assim, inacreditável. Então, eu acho que a pessoa que conseguisse sobreviver devia ter uma saúde de ferro. O Márcio devia ser uma coisa, assim, inacreditável. O Saint-Hilaire era mais... Ele ficou doente, né? Depois da volta. Mas, enfim. E depois ele fala, até o Saint-Hilaire, que uma vespa picou ele quando ele estava no sul. E depois de... Era essa vespa, segundo ele, tinha tomado, sei lá, um mel envenenado, tinha feito um mel envenenado a partir de uma planta. e que teria... Com essa picada da vespa, ele ficou tendo umas alucinações e, desde então, ele nunca foi o mesmo, segundo ele. Não sei se... Se a doença que ele teve pode ser atribuída a isso ou não. Havia, porém, outros tipos de questão que envolviam as viagens, né? E a carreira do viajante. Como demonstrou uma estudiosa do Cuvier chamada Dorinda Outra, o Jorge Cuvier, por exemplo, foi um naturalista que é muito importante e ele nunca viajou. Tem uma passagem dele que é bastante citada, ele faz uma resenha de uma obra do Humboldt e ele aproveita para dizer o seguinte, que o viajante naturalista, ele tem a possibilidade de ver as coisas em loco, de estudar a natureza, ela acontecendo, né? Ele tem essa imersão na natureza. Só que o viajante, o viajante, não, o naturalista de gabinete, ele tem outras possibilidades que a pessoa que está no campo não tem, porque no gabinete ele pode pegar o resultado de várias viagens, ele pode pegar material que a pessoa que está trabalhando no campo não tem. Então, ele fala, essa que é a verdadeira possibilidade de percorrer o mundo, é você no gabinete e não você em trabalho de campo. mas, esse trecho do que vi é bastante citado e faz uma oposição muito grande a esses dois métodos de trabalho. Só que a gente olhando de perto, me parece que eles não são excludentes. vários autores fizeram as duas coisas, né? E tem algum... Eu não vou entrar em detalhes, mas, assim, alguns autores estão trabalhando sobre essa questão do trabalho de campo e a gente sabe também que, ao longo do XIX, a valorização ou não do trabalho de campo muda bastante. Inclusive, no final do XIX vai ser muito importante para a etnografia, etc., para a geografia. Mas, nessa época, havia uma polêmica em torno disso, da relevância disso e me parece que eles não eram excludentes. O próprio Marcius é um exemplo, né? E o Robert Brown, que também era um viajante, foi para a Austrália e foi um naturalista de gabinete, assim, dos mais importantes. E o Saint-Hilaire, ele exatamente, ele almejava executar esses dois tipos de tarefa, né? Então, ele pretendia, com o trabalho de campo, além de fazer a narrativa de viagem, ele pretendia formar um herbário porque o herbário era a fonte de trabalho, né? O herbário, eu não vou falar sobre isso agora, mas era, assim, era necessário para qualquer botânico se estabelecer, ter um herbário. E eles compravam, era uma mercadoria. E tem todo um debate sobre se é bom comprar ou não. E o Saint-Hilaire formou esse herbário tropical, esse herbário brasileiro, que seria a fonte para diversas publicações futuras. Então, ele queria comprar esse herbário, comprar não, desculpa, formar esse herbário. Ele queria também ter esse glamour dos viajantes, que é uma aventura, você poder circular na sociedade, contando como foi a tua estada num país estranho, tropical, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele queria ser reconhecido academicamente como um naturalista. No entanto, para que isso ocorresse, algumas condições tinham que ser satisfeitas. A literatura de época, a literatura científica de época, distinguia, muitas vezes, de forma explícita, o coletor do naturalista viajante. O primeiro coletor seria capaz de reconhecer plantas exóticas, colher as partes relevantes e prepará-las para envio, além de saber acondicionar sementes e aprontar mudas na esperança de que crescessem seu destino. A tarefa de coletar era frequentemente assumida por botânicos amadores ou pessoas sem nenhuma formação em história natural, mas que desejavam ser úteis ou agradar a algum correspondente. Nos séculos XVIII e XIX, a gente sabe que os funcionários coloniais ocuparam muitas vezes esse lugar do coletor, ou eles ou pessoas que eles mandavam. Tanto na França, nas colônias francesas, quanto em Portugal. Agora, essa categoria de coletor encobre uma heterogeneidade de pessoas. E a gente, em geral, tem o nome de um daquele que seria o coletor mais elevado nessa cadeia de coleta. E a gente não tem relatos, tem pouco relato sobre a outra parte da cadeia de coleta, que eram os habitantes locais, eram os escravos, os guias, etc. Hoje em dia, tem uma bibliografia relativamente grande falando sobre isso, sobre essa cadeia de coleta. Então, por exemplo, eu acho essa imagem bastante interessante, que a gente fala fulano de tal foi o primeiro a chegar no alto do morro, não sei o quê. Foi o primeiro, como assim, guiado, levado pelos guias locais. Então, a gente tem que estabelecer que foi o primeiro cientista que chegou. E a gente tem a tendência a achar que o conhecimento é igual a esse tipo de ciência que eles faziam. Não é. O conhecimento é uma coisa mais ampla. Agora, efetivamente, de botânica, talvez essa pessoa tenha sido a primeira mesmo. Essa outra categoria, então, essa categoria de coletor era bastante ampla e eles mandavam, então, o trabalho, eles mandavam o fruto de sua coleta para colecionadores privados e públicos na Europa, principalmente. Agora, já essa categoria de naturalista a qual Santiller pertencia, ela incluía indivíduos cujo nascimento e formação permitiam que tivessem acesso a coleções, periódicos, livros e que pudessem, a partir do material coletado, descrever, comparar e classificar plantas ou escrever sobre morfologia e fisiologia botânicas. Além disso, era necessário pertencer a uma rede de homens de ciência, seus semelhantes ou superiores. Santiller não teve aprendizado formal em história natural, mas sua educação e lugar social permitiram que aprendesse nos livros com seu círculo de amigos e familiares e mais que isso, que essa formação fosse reconhecida como suficiente para qualificá-lo como naturalista pleno. Quando ele decidiu viajar, uma de suas preocupações centrais foi justamente a de se demarcar dos simples coletores. Na correspondência trocada com o Ministério do Interior, ele sublinhava a provável utilidade de seu trabalho para a França, seus conhecimentos em história natural e as publicações especializadas que já havia feito. Suas cartas davam conta do lugar social que ocupava e das pessoas eminentes a quem era ligado e que poderiam responder por ele. Em carta ao Ministério do Interior, redigida na terceira pessoa, ele se apresenta dessa maneira. Augustin Santillère, de uma das melhores famílias do Orléanais, filho de Monsieur de Santillère, antigo oficial de artilharia e cavaleiro de São Luís há 27 anos, sobrinho do falecido Monsieur Lenouar, antigo lugar-tenente de polícia, parente do senhor chanceler d'Ambret e de diversos pares de França, dedicou-se alguns anos ao estudo da história natural e da fisiologia vegetal. Trata-se, pois, de definir um perfil tanto social quanto científico. Esse tipo de apresentação se repete nos documentos oficiais referentes à viagem, inclusive na correspondência com o Museu de História Natural, quando ele escreve para o museu e o próprio museu, quando escreve para o ministro, fala esse tipo de coisa. O próprio cunhado dele, o Marquês de Belnave, escreve também ao ministro, então ele é assim, é cercado desse tipo de apresentação. desse tipo de possibilidade. O que é interessante também é que ele, além de... ele conseguiu, então, privadamente, um lugar na missão do Duque de Luxemburgo. Só que, além disso, Santiller decidiu pedir dinheiro, pedir apoio ao Ministério do Interior. E ele consegue, com essas cartas, etc., ele consegue uma quantia de 3 mil francos ao ano. E ele justifica esse pedido pelo fato da família dele ter tido que alojar o exército para a libertação da França, dos aliados, em Orléans, na casa deles, eles estarem num momento bastante difícil, passando... que ele fala foram meio massacrados. Mas, enfim, estavam num momento difícil e que não poderiam dispor desse dinheiro para mandá-lo para o Brasil. E ele ainda não era herdeiro, o pai ainda estava vivo. Então, ele mesmo não tinha possibilidade de bancar sua viagem, como foi o caso do Humboldt. Só que é interessante que o ministro, apesar desse tipo de carta, ele se remete ao Museu de História Natural. Ele pede o aval do Museu de História Natural antes de enviar ao Saint-Hilaire. Então, na verdade, é uma espécie de dupla inserção dele, essa inserção familiar que conseguiu esse lugar na missão do Duque de Luxemburgo e esse aval do Museu de História Natural que garantiu a ele esse apoio financeiro do ministério, que, ao mesmo tempo, reconhecia a indicação do chanceler D'Ambrette, etc., e do Museu de História Natural. Então, houve um entrelaçamento entre recrutamento privado e sanção científica do museu e financiamento público do Ministério do Interior. E é bastante interessante também como o Saint-Hilaire justifica isso que ele faz diante do ministério, quer dizer, a sua utilidade para a França recebendo esse... Isso é o Museu de História Natural, a quem ele tinha que se remeter. Enfim, como é que ele justifica essa utilidade dele para a humanidade. Ele fala assim, quando ele chega ao Brasil, o Duque de Luxemburgo iria voltar em setembro. Ele decide não voltar, escreve uma carta para o ministério dizendo o seguinte, o que ele fez e que ele pretendia ficar e pede mais dinheiro e obtém. Então, ele diz que ele não se contentou em realizar trabalhos puramente manuais. Ele falou que não deixou passar nenhuma planta por menor, por mais íntima que fosse, sem analisá-la enquanto ela ainda estava fresca, enquanto ela ainda estava viva, que isso seria de extrema utilidade para a ciência. E é interessante que ele pede dinheiro e tal, mas sempre de forma demonstrar o seu desinteresse pelos temas pecuniários e o dinheiro que ele pede, eles sempre são uma espécie de requisito para o cumprimento de tarefas nobres. Então, o resultado desse tipo de carta, desse tipo de pedido, foi que ele conseguiu aumentar de 3 para 6 mil a sua remuneração anual com efeito retroativo. Então, tornar-se um viajante naturalista na categoria de Saint-Hilaire era para poucos. Por exemplo, o Ministério, comparando, e o Museu, comparando, outra pessoa que veio na mesma época, o Delalando, que foi também, que voltou junto com o Duque de Luxemburgo, que não ficou mais tempo no Brasil, descreve o Delalando da seguinte maneira. O senhor Delalando não é um savão de profissão, mas é um homem ativo, trabalhador, bastante treinado na preparação de objetos de história natural e que realizará perfeitamente as intenções de Vossa Excelência e as nossas. Me parece que essa descrição do Delalando corresponde muito bem ao que a Anne Sackard chama de artesão naturalista, ou seja, pessoas que ocupavam o extrato social mais baixo, mas que estavam presentes nas redes epistolares e na circulação de produtos naturais. Então, a pretensão do Santillere era se diferenciar por um lado desse grupo de coletores naturalistas sem formação e que não tinham nome na ciência e se distinguir também daqueles sem posição social. As primeiras décadas do XIX viram a constituição de grupos de expertos remunerados por salário ou em função de serviços específicos, cuja identidade social emanava de seu trabalho. A profissionalização dos homens de ciência estava em curso, como eu mencionei antes. Até o final do século XVIII, quando o etos aristocrático regulava o ambiente dos filosóficos, trabalhar para viver era considerado por muitos como indigno dos homens bons e que comprometeria a autonomia do pensamento. Ou seja, você receber um salário, você estaria se vinculando a alguém e por isso você não seria autônomo. O ideal de autonomia é quando você fosse um gentil homem, você dispusesse dos seus próprios meios. Agora, nesse movimento que é mais geral, que não engloba só a carreira científica, a carreira científica tem algumas particularidades, que é, por exemplo, a crescente valorização das atividades técnicas e a crença na neutralidade do conhecimento científico. A historiografia das ciências tem demonstrado que a identidade do cientista no século XIX deve muito à sociabilidade aristocrática dos séculos anteriores e seu ideal de trabalho científico supostamente desinteressado. No processo de construção da identidade social e simbólica do cientista, houve, por um lado, a valorização do saber fazer, do trabalho técnico, das engenharias, do trabalho de campo, da herborização. Por outro lado, houve uma espécie de rebaixamento das atividades ditas do espírito, que passaram a ser remuneradas e incluir pessoas que viviam exclusivamente de seu trabalho. A chamada República das Letras, que congregava os homens de letras e de ciências em torno da única autoridade da razão, constituiu-se, em parte, respeitando o etos da fidalguia até a formação da comunidade científica moderna, idealmente profissional e pautada por normas e procedimentos comuns. A conduta do homem de ciências da ilustração e mesmo do século XIX seguia inicialmente o modelo de civilidade e polidez dos gentlemen e da nobreza esclarecida. Ao longo do século XIX, persistiu a hierarquia entre os homens de ciências no que se refere às suas origens e posses, como aconteceu, por exemplo, com relação ao Wallace e o Darwin. E também um outro exemplo é a nobilitação do cirurgião, a nobilitação paulatina do cirurgião. A viagem de Santillera, ela obteve financiamento do governo, porém, a natureza de sua missão era definida como de interesse da nação ou da humanidade e nunca como de interesse pecuniário. Os fundos alocados pelo ministério foram justificados por conta dos sacrifícios feitos pela sua família. E, posteriormente, o Santillera conseguiu também dinheiro para publicar os livros, para continuar o trabalho em Paris. E também, sempre, o tipo de justificativa era a ciência. E a sua credibilidade como botânico era associada ao fato dele não viver da profissão. E seu trabalho científico era tratado por ele como uma ocupação superior. E a Anne Serkort resumiu muito bem esse tipo de relação. Ela fala o seguinte, os gentlemen eram fontes confiáveis de informação porque eles eram desinteressados. Idealmente, sua independência significava que eles não tinham motivo para mentir. em uma resenha que o Santillere escreve para um periódico científico chamado Boletim de Ferruzac, conhecido como Boletim de Ferruzac, em 1824, ele faz uma espécie de apreciação de uma ciência aristocrática. E ele faz justamente essa resenha sobre o trabalho do Júlio de Tristã que era um dos patronos dele. Nessa resenha ele diz o seguinte, que os grandes proprietários, por terem tempo livre, poderiam dedicar-se aos estudos e poderia se esperar deles, desses homens independentes e estrangeiros às especulações da livraria, um grande número de observações feitas com consciência. O que isso significa o seguinte? Que eles não precisavam se submeter ao mercado ou a outrem. Quando ele fala aqui da livraria, eles não precisavam ficar se submetendo ao editor, ao livreiro, ao gosto público, eles podiam fazer o que eles achassem correto, então eles eram independentes. Assim, em 1815, quando começou os trâmites para acompanhar o Duque de Luxemburgo e também para receber financiamento do governo, Santillère definia sua identidade de naturalista e viajante reunindo etos aristocráticos, garantia de expertise científica de tipo elevado, que o Shaping classifica como ontológica, expertise ontológica. E como gentleman viajante e naturalista filósofo, ele se distinguia tanto daqueles que não dispunham de seu tempo porque precisavam trabalhar, quanto daqueles sem educação teórica e erudição, tidos como incapazes de conhecer a botânica em profundidade. A complexidade desse momento para a identidade do naturalista torna impossível definir seu perfil de maneira simplificada, pois a própria história natural era campo de disputas. Correspondentes de Santillère comparavam-no a dois personagens, dois personagens. Deleuze disse que ele se tornaria para o Brasil um novo Humboldt, que o Humboldt era para o Novo México e o Decandolo afirmou que ele seria o Brown do Brasil. Essas comparações apontam justamente para seus desejos, já que Alexander von Humboldt era o modelo bem sucedido do gentleman naturalista e Robert Brown que viajara para a Austrália com Matthew Flinders a encarnação da ciência pura. Estava em curso, no entanto, desde o século XVIII uma mutação das fronteiras e no próprio escopo do que era considerado conhecimento. O iluminismo pôs o conhecimento útil no centro de suas preocupações de forma a valorizar as atividades técnicas e a transformação da natureza pelas mãos dos homens. O início do século XIX viu a ciência útil tornar-se um dos pilares de sustentação do Estado francês e do esforço de guerra. A viagem de Santillère foi também uma ciência útil. A pesquisa ativa por esses produtos naturais e por mercadorias, novas possibilidades de mercadoria, ela foi uma marca da economia europeia, não só europeia, mas europeia dos séculos XVIII e XIX. Agora, é interessante que nessa época em que o Santillère escreve que ele vem ao Brasil, o mundo da modernidade ou do progresso, ele não estava necessariamente associado à máquina, à indústria, ao contrário, estava associado fundamentalmente à agricultura. Então, quando eles falam em progresso das ciências, etc., a ênfase agrícola é enorme. Os livros de agricultura, eles são livros que vendem mais do que livros de outras disciplinas científicas. É claro que havia já uma cultura urbana associada às invenções, etc., mas essa ciência útil do iluminismo dessas primeiras décadas do XIX é fundamentalmente associada à agricultura. E tem todo um discurso, até em algumas vezes utópico, com relação às plantas que a gente poderia encontrar, que eles poderiam encontrar em outros lugares, na América, na Ásia, na África, provavelmente havia plantas que poderiam servir como medicamento, poderiam servir para alimentação, etc. E havia uma utopia, inclusive desenvolvida no próprio Museu de História Natural de Paris, de que seria possível aclimatar essas plantas à França. O jardineiro-chefe do Jardim das Plantas parisiense se chamava André Thouin. Ele era, digamos, lamarquista lá do Censo, porque ele achava que se você trouxesse uma planta do Rio de Janeiro e fosse passando ela paulatinamente para lugares mais frios, ao longo de algumas gerações essa planta poderia crescer em Paris. Isso é uma utopia do André Thouin e de alguns outros, aquele Abade Gregoire e algumas figuras da Revolução Francesa. A missão do Saint-Hilaire, essa missão desse gentleman naturalista, ela é associada à agricultura útil, à utilidade da ciência, na medida em que ele escreve várias obras quando ele volta sobre botânica útil, plantas úteis do Brasil, plantas para medicina. Ele vai ser um grande conhecedor dessas plantas brasileiras e publica longamente sobre isso. Mas, além disso, no próprio momento da viagem, ela é associada à tomada da Guiana pelos portugueses em 1809. Ele, inclusive, nas cartas ao Ministério, ele diz eu vou poder tentar descobrir alguma planta que a gente possa passar para a Guiana, etc. A gente sabe que várias plantas que chegaram ao Brasil nesse início, desde o final do século XVIII, eram provenientes do jardim da Guiana que se chamava lá Gabriel, porque havia uma espécie de rede de jardins botânicos franceses, inclusive com o jardim das Ilhas Maurício que era coordenado por uma pessoa chamada Pierre Poava, que era um filósofo e uma pessoa bastante dinâmica. E ele trouxe, levou para as Ilhas Maurício uma série de especiarias muito importantes do ponto de vista comercial. E algumas delas foram mandadas justamente para a La Gabrielle para aclimatar e produzir mais. E várias, houve vários roubos e suborno de autoridades e tal. Tanto que o café veio para o Brasil por intermédio do Palheta que conseguiu as mudas do La Gabrielle. Tem todas as histórias fantasiosas a propósito disso que a gente não sabe exatamente como é que se deu. Mas, em todo caso, esse jardim do Gabriel foi bastante importante para a América Portuguesa. A missão do Duque de Luxemburgo junto à Corte Portuguesa se relaciona com esse caráter comercial e também com o caráter da Guiana. A gente vê para os documentos oficiais, eles fazem listagens de plantas que interessariam a França e de produtos manufaturados que poderiam ser vendidos no Brasil. Listas extensas, inclusive de produtos tipo meias, guarda-chuvas, etc. A gente vê uma lista do que poderia ser introduzido em que lugar do Brasil, quais eram as cidades mais importantes que poderiam adquirir esses produtos e onde estavam os produtos que eles gostariam de ter ou como comércio ou obter as sementes. Então, eles listam, por exemplo, algodão, café, salça parrilha, urucum, ipecacuanha, óleo de copaíba, etc. Então, o Santillère, ele chegou ao Brasil como nessa missão que tinha como objetivo tentar resgatar a Guiana de volta, que já tinha decidido que ela iria voltar. Agora, ele tinha que negociar as condições dessa volta. e o Santillère tentou convencer o ministro também em função da possível utilidade dele, porém, chegando aqui, ele mudou de opinião, até porque ele quis fazer uma complementação das viagens que estavam sendo feitas por outros naturalistas. Então, ele decidiu não ir para o norte e nordeste e foi para o sul. E ele é uma figura importante, um botânico importante para o estudo das capitanias do sul, onde ele achava que podiam ser encontradas plantas justamente mais fáceis de serem aclimatadas no clima frio da França. Agora, para concluir e tentar juntar essas duas partes, entre a ciência útil que presidiu a viagem dele e o fato dele ter conseguido se impor como esse gentleman naturalista, eu chego aqui à minha conclusão que é o seguinte, eu, por acaso, encontrei uma publicação na Gazeta do Rio de Janeiro, em setembro de 1816, uma tradução de um texto do Jorge Quivier, que era uma espécie de balanço sobre a ciência francesa da época e foi publicado exatamente no mês em que o Duque de Luxemburgo estava voltando para a França, depois de ficar alguns meses. E esse texto, ele enquadra bastante bem o que seria esse perfil idealizado pelo Saint-Hilaire. O universo científico francês era uma referência fundamental para o Brasil e para os portugueses residentes no Brasil. E eu acho bastante curioso, bastante interessante que um jornal que não era especialista em artigos mais densos, como é o caso, por exemplo, do Patriota, mas não foi, foi a Gazeta do Rio de Janeiro que publicou esse balanço desse poderoso zoologo Jorge Quivier. E logo na primeira parte desse texto, Quivier faz referência a plantas exóticas da Europa que ganharam lugar no comércio e nos hábitos das populações, como o tabaco e o café. E ele acrescenta que quem poderia afiançar que hoje mesmo nos nossos jardins de botânica, que hoje mesmo nossos jardins de botânica não escondam alguma erva desprezada destinada a produzir em nossos costumes e em nossa economia política revoluções iguais. Iguais que eu digo a do café e a do tabaco. Daí ele continua um discurso apologético das ciências, cuja tendência é a progressão crescente ao infinito. Ele cita diversos homens de ciência e suas descobertas. Fala da superação das dificuldades como esgotamento de terreno, dos terrenos, a fome, as doenças. Porém, o tom do artigo é de exaltação do que ele chama de meditações das almas superiores. Segundo ele, tudo se submete à ciência, inclusive à indústria. As invenções se originam das ciências. Usando como um dos exemplos da agricultura, ele afirma a rotação das culturas, pendendo de maneira diversa com que as plantas se nutrem, é profícua em todos os solos e em todos os climas. Ora, não foram os lavradores que acharam isso, foram os botânicos. Assim, apesar de ocupar lugar fundamental no discurso do secretário perpétuo da Academia das Ciências de Paris, a utilidade é uma consequência das pesquisas científicas realizadas por homens superiores. É justamente esse o tom das cartas de Saint-Hilaire e das justificativas públicas de suas atividades botânicas. Com o fim da guerra e do império napoleônico, começa uma nova etapa para os franceses no Brasil. O episódio revolucionário, o perigo representado pela filosofia das luzes, pelo jacobinismo e pelos ideais republicanos, iam esmaecendo no imaginário brasileiro e saindo do foco da polícia. Abria-se espaço para que homens como Saint-Hilaire, francês sim, mas religioso e realista, conquistassem as simpatias das autoridades estabelecidas nessa imensa América portuguesa. Obrigada. 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 Talvez não seja muito bom para a apresentação, mas uma coisa que me chamou a atenção foi a relação que esses viagens que apresentam se tiver e estabelecem com a paisagem e com a conversa que não está só... Estou falando isso porque estou lembrando daquele texto que a senhora comentava que era da Caroline Washington que era daquela coisa distraída e não sei o que e eu não sei mas parece que a relação que o sentido já estabelece com a natureza é um pouco outra com a paisagem e não sei o que eu queria saber se a senhora não podia comentar com isso. ela vai fazer todas as perguntas antes? Tranquilo. Pode falar ela está anotando só. Eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto da Fora que você mencionou inicialmente é um projeto tão importante a sua pesquisa estar inserida eu acho que seria interessante se você puder. Obrigada. Eu vou agradecer a sua palestra muito e é instrutivo o novo sempre com esse apresento sempre acho que parte nova foi interessante e te parabéns da grande que você não sabe que é e eu queria que você se eu puder falar um pouquinho sobre como o senhor estava se relacionando com os outros naturalistas que estavam aqui no mesmo momento que ele nesse período de 215 e 26 que você acha que esse foi um setor melhor tem mais ele aqui parabéns primeiro professor eu gostaria de saber como o governo brasileiro naquele momento ele dava uma condição para que essas expedições naturalistas ocorressem no território brasileiro e se ele teve algum apoio interno ou se esse financiamento ele foi o único exclusivamente do governo francês na iniciativa privada meu nome é Fernanda e eu faço parte do doutorado do programa de voz de educação e a professora Lorelay falou do homem de ciência da administração de modelo de gentleman que era isso que se enquadrava o santo interno a minha pesquisa também ela é mais ou menos por relação ao mesmo período da professora Lorelay e tem historiadoras como a professora Montilano Nives que fala de uma rede de conhecimentos nessa época do final do 18 início de 19 mas a professora explicou que o santilé se enquadra nesse tipo de viajante que ele está fazendo aquele interesse da nação ele não tem interesse pecuniário mas também existiam outros viajantes que estavam a serviço da nação que eram os homens de ciência tem como a gente encaixar o santilé em algum momento da vida dele nesse aspecto de ser um homem de ciência a serviço do Estado ou toda a atividade que ele fazia era só de canadero privado sem dar serviço de nenhum Estado bom a primeira pergunta então a do José Roberto sobre a forma como o santilé interpretava as paisagens e que parecia não corresponder muito ao que seria uma exploração da natureza e você tem toda razão ele é nesse ponto de vista ele é digamos romântico ele tem uma relação com a natureza mais de louvor ou de admiração do que de empreendimento mecanização e racionalização e submissão o tipo de vocabulário mesmo que ele usa não é necessariamente esse de submissão da natureza que ele tem aliás com relação aos povos ditos não civilizados com os indígenas ele tem um vocabulário muito mais assim violento digamos assim estou falando em violência porque você citou a Carolyn Merchant que parte do princípio de que a ciência moderna nasceu sob o estigma da violência com relação à natureza extrair da natureza os seus segredos e o santilé então ele busca mais uma imersão do que essa extração não é à toa que ele fala muito sobre a perda que a gente vai ter que a humanidade vai sofrer com relação às florestas aos matos que ele está fazendo dos últimos testemunhos dessas florestas daqui que vão em algum momento se perder assim como os europeus destruíram parte das florestas seculares deles os brasileiros em algum momento vão destruir as suas também então o trabalho que ele está fazendo seria relevante também até como memória dessa natureza e por exemplo comparando ele ao Richard Burton que não era um naturalista mas era um diplomata que veio um pouco depois dele quando eles veem por exemplo a mineração o Richard Burton fala que incrível que bacana ele tem uma admiração e quer incentivar o trabalho de mineração o Saint-Hilaire quando vê um mundo uma paisagem mexida pelo trabalho de mineração ele fica meio incomodado com por exemplo com a cobiça do ouro então ele pensa assim por que o ouro justificaria isso ele faz umas digressões sobre esse lado digamos da cobiça humana A segunda questão da Alda Heiser é para eu situar a pesquisa no âmbito do Reflora e o Reflora é um programa que ainda existe até hoje que foi formado alguns anos atrás sob direção do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e que previa prever e está fazendo o que eles chamam de repatriamento das informações sobre as plantas brasileiras contidas nas instituições científicas europeias então Reflora começou alguns anos atrás com duas instituições principais que foi o Museu de História Natural de Paris e o Kill Gardens em Londres então eles basicamente fizeram trabalho útil para os botânicos para a realização da flora brasileira que está próxima de sair a Alda depois pode dar alguma precisão maior mas seria fazer uma lista de todas as plantas brasileiras uma atualização desse conhecimento sobre todas as plantas brasileiras então basicamente o que eles estavam repatriando o que eles estão repatriando são os herbários são as essicatas as plantas secas que estão nos herbários europeus e eles repatriam isso de forma digital essas essicatas são digitalizadas e enviadas e vão constar estão constando de uma base de dados centralizada pelo Jardim Botânico e eu e a Alda entramos nesse projeto como historiadoras e assim a gente e algumas outras pessoas que também não eram exatamente botânicos entraram com algumas outras possibilidades de repatriamento de informação então no meu caso eu repatriei entre aspas vários documentos manuscritos que estavam em algumas que estão em algumas instituições europeias alguns já estão até online outros não então eu espero que esse livro que eu consiga terminar em breve o livro que eu estou fazendo até para poder divulgar o resultado dessa pesquisa a terceira questão sobre os outros não me lembro quem perguntou a Magali Magali Romero Sá perguntou a relação dele com outros naturalistas que estavam no Brasil esse tema é muito interessante eu ainda não escrevi o capítulo sobre o Brasil mas eu tenho já escrevi grande parte do capítulo posterior quando ele tem ele estabelece na Europa uma polêmica com Márcio e os outros alemães essas pessoas que vieram na missão da Leopoldina quando ele chega aqui ele se dá conta da quantidade de gente que tinha trabalhando e das diferentes recursos que havia disponíveis daí eu respondo também a uma outra pergunta sobre as condições de trabalho aqui ele não teve ajuda financeira ao contrário das pessoas ligadas à comissão que veio com a Leopoldina comissão austríaca que se chama que não havia só austríacos lá mas eles tiveram apoio efetivamente tanto do governo português quanto dos governos de origem e o Santiller não ele teve apoio pessoal de várias figuras importantes o Santiller teve apoio não só do Conde da Barca do José Bonifácio e de vários outros civis e militares que ele encontrou aqui inclusive ele consegue passar várias coisas pela alfândega sem fiscalização que ele diz agora havia uma competição acirrada entre eles principalmente depois que eles voltaram porque aí começou a fase da publicação dos resultados então foi uma espécie de corrida para ver quem publicava primeiro sobre a flora brasileira e eles assim e publicamente você vê nos próprios artigos eles fazendo referências assim meio veladas uns aos outros no sentido de criticarem o trabalho alheio mas o Santiller ficava com muita raiva dele justamente não ter tido muito dinheiro aqui porque ele era meio sozinho ele tinha apoio da embaixada dos diplomatas locais que estavam aqui porém ele não tinha por exemplo entrepostos como os alemães tinham os alemães podiam mandar as coletas para alguns lugares onde elas ficavam esperando outras pessoas embalavam e mandavam o Santiller tinha que fazer tudo então ele é ressentido com relação a isso então eu acho que assim só para complementar essa outra então com relação às condições de trabalho aqui se ele tiver ajuda ou não ele terá ajuda posteriormente do Pedro II para a publicação dos livros mas enquanto ele estava aqui não do governo brasileiro que eu saiba não posso até descobrir que foi diferente mas que eu saiba não a quinta pergunta é sobre se eles não seriam também se o Santiller esse tipo de viajante o gentleman naturalista ele também não poderia ser considerado como um naturalista a serviço do Estado primeiro assim eu queria esclarecer uma coisa não é que ele não tivesse interesse pecuniário ele tinha tanto que ele pede dinheiro o tempo todo e o tempo todo recebe a questão é a natureza desse dinheiro que ele recebe então por exemplo eu pulei alguns exemplos aqui para poder terminar no tempo mas tinha um pouco antes no finalzinho do 18 teve uma expedição do La Perouse em torno do mundo e nessa expedição que depois naufragou quase todo mundo morreu só não morreu quem saiu antes que tinha um geólogo um mineralogista chamado Lamanon que era um nobre do sul da França e ele foi nessa expedição mas ele falou assim eu não quero receber salário isso é indigno da minha posição eu quero receber um montante que vai para um benefício para mim mas não jamais um salário ou algo que pareça um salário recebendo periodicamente um dinheiro enviado pelo ministério ele tinha que receber um valor associado a uma missão então não é questão tanto da quantidade de dinheiro envolvido a questão é como você recebe e quais são de que forma esse dinheiro se legitima socialmente e cientificamente então não é que ele não precisasse tanto que ele pede e consegue às vezes até ele podia ter menos dinheiro do que um burguês mas ele era super ele tinha que ter essa sensação de ser digamos independente então se ele é serviço do Estado sim agora a natureza do Estado principalmente na restauração e em alguns outros momentos é um Estado que não é o Estado que a gente é um Estado digamos neutro que funciona por mérito não é isso? que vai contratar uma pessoa para realizar uma tarefa o Estado ele é permeado por relações pessoais por relações extra-científicas digamos assim e é isso a natureza do Estado da restauração do Estado monárquico francês nessa época e mesmo muitas vezes do Estado republicano também a gente tem que estudar caso a caso como era o caso também do Estado brasileiro as relações eram ao mesmo tempo pessoais e ao mesmo tempo públicas eram essas duas coisas ao mesmo tempo então se ele era serviço do Estado sim e ao mesmo tempo ele respondia por interesses familiares e pessoais etc é bastante interessante essa duplicidade da figura dele é isso que eu acho interessante a gente entender e não acontecia só na França mesmo na Inglaterra você vê por exemplo a figura do Joseph Banks quem ele é é ao mesmo tempo público e privado e o próprio Robert Brown que viajou que era o secretário do Joseph Banks era ao mesmo tempo funcionário do Estado e funcionário de uma pessoa privada e por aí vai o Humboldt é uma figura ao mesmo tempo pública e privada espero ter respondido não sei se tem mais alguma questão bom dia eu vou te chamar o Rodrigo Lima só também primeiramente vou fazer uma pergunta que o Rino você deixou e foi no meio não e pediu com gentileza que a professora falasse um pouco mais sobre a Renato que a senhora fala sobre o som do Brasil das pessoas enfim se ele faz alguma abordagem em relação à higiene dessa população das doenças recontradas ou não passou como em relação a essa questão geografia a minha pergunta é relacionada se em algum momento ele comenta sobre a alimentação dele de modo a proporcionar um vigor para sobreviver a essa inspeição de certa maneira já que a gente sabe que é uma diretora muito arriscada e em segundo lugar gostaria de perguntar em relação se nesses documentos em algum momento a senhora localizou a presença ou um comentário relacionado à utilização das propriedades terapêuticas das plantas de que maneira isso é enunciado ou se recomenda o costume das populações locais em relação à propriedade terapêutica da vegetação Olá Bom, primeiro eu queria falar que eu gostei muito e você está escrevendo um livro muito um livro delícia é muito bom é e a minha questão assim você em alguns momentos você trouxe a questão do ambiente político dessa França entre a só entre os resumos e o penótipo da restauração de 2015 da monarquia então assim e apareceu em vários momentos essa questão da política que vem de uma família aristocrática e a minha pergunta assim é por exemplo aquela quando você está falando da formação dele antes de me trazer o que depois vai fazer uma crítica à popularização da rotâmica você vê alguma relação disso com as discussões políticas por exemplo ocorreu assim que são do 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 papi falando da da pós-revolução francesa como que as opiniões são sempre mutáveis então dá uma instabilidade política muito grande etc isso é possível pensar então que quando se fala da necessidade de você ter um cientista que se descola dos amadores se dá para ter uma relação sobre essa ideia de que os amadores fossem uma espécie equivalente dessa mutabilidade das opiniões e a mutabilidade das observações das conclusões então se é possível fazer alguma relação desse tipo entre o debate político e a questão da formação da ciência da ideia de ciência nesse momento Bom, então com relação às primeiras perguntas sobre tanto como é que era basicamente as perguntas dizem respeito aos relatos de viagem do Saint-Hilaire ao sul mas também a outras partes do Brasil e se ele fazia referência aos hábitos das populações as doenças as propriedades terapêuticas das plantas e a própria forma como ele viajava sim os relatos são totalmente ricos em detalhes inclusive da própria alimentação ele fala que comia feijões ele fala assim vamos mais uma vez aos abomináveis feijões e tal ele não aguentava mais e fala bastante de doença e de plantas ele tem uma descrição vários os relatos são imensos são vários volumes então eu não me lembro de detalhes de tudo seria bastante difícil me lembrar de todas mas não só nos relatos mas também nos trabalhos de botânica as plantas e as propriedades terapêuticas são totalmente presentes e ele muitas vezes anota também os hábitos das populações locais e ele faz o tempo todo uma distinção muito grande entre o tipo de informante isso esse etos aristocrático dele ele não se limitava só à própria pessoa ele aplicava aos outros então ele fazia uma distinção não só social mas de nível de conhecimento dos informantes dele e como eu disse antes ele não tem muita simpatia pelas pessoas mais populares não tem muita em alguns casos sim mas é aquela simpatia digamos condescendente de quem sabe que é muito superior então ele tem um olhar assim bastante vinculado a essa eurocentrismo mas enfim de toda forma ele também tem uma coisa ele desconfia muito dos relatos com relação às curas de doenças ele não embarca imediatamente em qualquer relato sobre cura com planta ele acha que tem que ser submetido a análise científica e ele inclusive indica algumas plantas que ele acha que tem que ser aclimatadas na França que poderiam entrar nas boticas internacionalmente falando agora a pergunta do Robert que é um pouco mais complicada mas assim sem dúvida durante a revolução francesa existe o que eu apresentei por exemplo do que vi no final que ele diz assim só o cientista especializado pode ser útil você não pode a utilidade ela não tem que ser imediata ela é mediatizada pelo saber etc essa posição do que vi é um longo processo de formação dessa identidade do que seria o cientista eu me lembro por exemplo de ter trabalhado sobre o período da revolução quando eles por exemplo extinguem a academia de ciências e transformam o jardim de rua o jardim do rei e no museu de história natural de Paris havia uma quantidade grande de períodos revolucionários e um debate muito grande sobre o que era a ciência e o que não era e uma pessoa nessa época chamado Auguste Louis Miland de Grand Maison ele escreve vários textos defendendo a seguinte posição o estado o governo só pode dar dinheiro só pode financiar pesquisas que sejam imediatamente úteis à população então o resto tem que ser desenvolvido por pessoas privadas se você quiser fazer um estudo que não tenha utilização imediata o problema é seu com o seu dinheiro mas o dinheiro do povo só pode ser usado por alguma coisa que o povo possa ver que está sendo utilizado em seu favor e essa postura ela dura muito pouco tempo até porque não só o que vier mas o mundo da ciência começa a mostrar que essas coisas a utilização da ciência do saber ela é sempre uma cúmula ela é mediatizada por uma série de coisas e aí a gente constrói me parece nessa época começa a se construir uma própria ideia do que é do papel desse homem de letras do homem de ciências dessa pessoa que se separa entre aspas da sociedade para depois retornar a ela com algo que pode ser útil mas assim mas essa questão da mutabilidade de opiniões ele explicitamente ele não fala exatamente sobre isso me parece que o que ele está mais preocupado é em separar essa não se separar nesse caso não só do popular totalmente popular mas desse próprio mundo tanto aristocrático quanto burguês que digamos fica flanando em torno das modas então essa especificamente esse texto sobre a popularização ele não tem esse viés tão político assim é um viés porque eu não falei na apresentação mas era um gênero relativamente fácil de encontrar havia outros textos com esse mesmo perfil sobre assim por que a botânica é útil não é apenas uma ciência de palavras mas é uma ciência filosófica que pode levar a uma série de conhecimentos que um dia serão úteis e por aí vai e se distinguir também dessa ciência amena feita também por mulheres e pessoas que não eram profissionais então me parece que ele defende mais essa questão dessa profissionalização desse grau de dificuldade do que ele pratica e menos uma questão mais política que eu posso até reler e tentar sentir se ele tem alguma referência a esse debate por exemplo que eu citei da revolução mas me parece que não mais alguém com alguma consideração então queria agradecer muitíssimo a brilhante palestra da professora Lorelai que deu início a programação do encontro de uma forma brilhante então só agradecer e parabéns e parabéns Obrigado.